É meu amigo vascaíno, finalizada a preparação para a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro E o Ramon Dias pegou todo mundo de surpresa Um time muito diferente daquilo que a gente imaginava num dia que o Vasco anunciou o primeiro reforço para a janela do mês de abril E não para por aí, o Vasco encaminhou agora na parte da tarde mais uma contratação Isso mesmo, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever Deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e bora aí para o nosso vídeo Amigos, amanhã é a estreia do Vasco da Gama A nossa luta para somar 45 pontos O Vasco da Gama vai repleto aí de modificações A escalação do Ramon Dias pegou a gente de surpresa O GE acabou de soltar E o seguinte, o Vasco confirmado com dois zagueiros Dois zagueiros aí O Ramon Dias abdicando do esquema aí Com três zagueiros E colocando um time aí para frente Vamos à escalação Léo Jardim no gol Paulo Henrique confirmado na lateral O Medel Léo Pelé Lucas Piton Cocão Esforza Galdames Outra surpresa, hein Ross David Iveget Essa é a equipe do Vasco Pegou a gente muito de surpresa Porque o João Vitor vinha treinando como lateral direito Vai começar no banco Vasco pagou quase 40 milhões num zagueiro para começar no banco Outra situação que pega a gente de surpresa é que o Cocão barra o Zé Gabriel E o Rossi que durante toda a semana teve para ir embora do Vasco da Gama Titular absoluto o Rossi aí Pegou a gente de surpresa O Grêmio vem com uma equipe alternativa para enfrentar o Vasco da Gama O Grêmio muito pressionado Então é aquilo É o jogo aí dos desesperados Acho que o Vasco da Gama vai fazer aí Uma boa estreia que o Vasco vai vencer Essa partida Na minha opinião Bom, falando aqui sobre a situação de reforços, né Porque finalmente o Vasco da Gama fez um anúncio oficial O Vasco fechou a contratação aí do Hugo Moura Aquele mesmo que teve passagem pela equipe do Flamengo E que passou aí por Coritiba Vem do Atlético Paranaense Chamou a atenção que o Vasco pagou Quase 10 milhões de reais Nessa contratação Um contrato de 3 anos Para um jogador que era reserva do reserva Lá na equipe do Atlético Paranaense Então o Hugo Moura está chegando aí Certo? Bom, e outra situação que saiu Agora na parte da tarde Fresquinha Que apesar do Xaylon Jogador do Atlético Goianiense Está relacionado como titular Para o jogo Do Atlético O Vasco avançou Aí nas negociações aí Com o Xaylon A gente passa aqui para vocês Essa informação Vasco pagando ali cerca de 1 milhão ali De dólares ali Para poder contar com um jogador De 26 anos aí Então o Vasco aos poucos Vai se reforçando aí Para esse campeonato brasileiro A prioridade era um volante Laureano, o que você achou? Cara Acho que é um jogador aí Que vem para compor elenco E vai acabar Perdendo a titularidade Para um desses Que a gente já tem aqui Certo? E a situação aí do Xaylon É um jogador até interessante Né? Mas que também Nunca conseguiu se firmar Numa equipe grande Conforme foi lá no São Paulo Lá Ele foi muito E muito Emprestado aí Então essas são as notícias Do Vasco da Gama O Vasco Escaladinho Bonitinho Vasco acerta com o volante E o Vasco Encaminha a contratação aí De um meia Perfeito pessoal Agradeço pela sua atenção Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu Agradeço pela sua atenção Agradeço pela sua atenção Agradeço pela sua atenção